Segundo Santo Agostinho, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Revoltadas e a procura de um apoio para modificar uma cruel realidade, as mães que possuem filhos nas creches da capital, seja por convênios ou administradas pelo poder público, estão à mercê de uma quadrilha de assaltantes. Os picaretas dormem durante o dia e à noite roubam tudo o que podem. Levam aparelhos de TV, pacotes de açúcar, algumas já foram assaltadas até cinco vezes. Numa delas, os ordinários chegaram a arrancar o vaso sanitário e as torneiras. Meu Deus, são crianças, pobres e sem muitos recursos, as prejudicadas. Desesperadas, as mães fazem rifas, pedem doações, mas espera aí, olho no olho, vamos mudar isso, que a polícia consiga prender e rifar a liberdade desses covardes. Ora essa. O que é o que é o que é o que é o que é?